Bom, ainda só para a gente pôr um ponto final aí no assunto Sérgio Moro, que foi debate ontem e julgamento e virou réu, nesse caso, como vocês estão comentando, teve mais um episódio aí envolvendo a mulher dele. A gente já até tratou disso aqui uma vez, sobre isso que sai na imprensa, que é a captação de troca de mensagens pelo celular. E ontem Sérgio Moro estava trocando mensagens com a mulher dele, a deputada federal Rosângela Moro, até ela colocou nas redes sociais falando sobre isso. Uma enquete aí, quem mais acha reprovável que fotógrafo ligado a Lully, ela coloca, fique bisbilhotando conversa de marido e mulher. E ela já, até politizando aí essa questão da captação, é ela trocando mensagens com Sérgio Moro, logo durante a decisão ali, né, do Supremo Tribunal Federal. E ela fala, qual crime? Calúnia? Sérgio Moro responde, calúnia. Pena maior que quatro anos? Pergunta Rosângela. Aí ele diz, em tese pode ser em decorrência das causas de aumento, mas altamente improvável. Aí ela, ixi, onde você está? Ele, plenário. Aí ele conclui ali, não se preocupe, era o que ele estava escrevendo quando foi captado aí pela, por fotógrafos, né, que tiraram mais uma vez foto do celular de Sérgio Moro. E depois ele até conclui ali a fala, não se preocupe tanto. O registro da conversa no WhatsApp foi feito pela foto jornalista da Folha, a Gabriela Biló. O Estadão também publicou uma outra foto, feita por um outro jornalista também. E aí ela, Rosângela Moro, reclamando nas redes sociais, falando desses fotógrafos. O Josias já defendeu aqui, né, nesse ponto, acha que a imprensa não erra ao fazer isso, né, Josias? Você acha que está certo? Não, é certíssimo. A imprensa, o papel da imprensa é divulgar, né, quem quer esconder, que esconda, né. Você está no ambiente público, no parlamentar, no legislativo, trocando mensagens pelo celular, se não quer ser observado, que cuide da sua privacidade, né. E não é a primeira vez. O Sérgio Moro já teve uma comunicação de celular exposta. No dia, aliás, em que houve a sabatina do então ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, indicado pelo Lula para o Supremo, estava lá o Sérgio Moro a trocar mensagens num texto que insinuava que ele poderia votar a favor da indicação do Flávio Dino. Isso rendeu a ele críticas homéricas do bolsonarismo nas redes sociais. Então, ele não é um debutante nessa matéria. Já teve mensagens fotografadas. E é o papel do jornalista mesmo. O jornalista está ali, não é a primeira vez, não será a última. Quem não quiser se expor, que proteja a sua comunicação. Proteja em amplo sentido, né. No caso do Sérgio Moro, inclusive, não é só esse tipo de troca de mensagens que faz, que converte o mandato do Sérgio Moro numa excursão pelos nove círculos do inferno de Dante, né. Ele começou lá com a troca de mensagens dele com Deltan Dallagnol, que foi sem nenhum mecanismo de proteção. Isso foi capturado por um hacker, aquele Delgate, o hacker de Araraquara. E todo o inferno do Sérgio Moro se assenta, se escora nessa troca de mensagens, que mostrou ali uma promiscuidade entre o então juiz da Lava Jato e o chefe da Força-Tarefa dos procuradores, né. Então, isso tudo resultou nesse inferno que é vivenciado até hoje pelo Sérgio Moro, né. Então, ele devia cuidar mais das suas declarações, cuidar das suas mensagens via celular, cuidar do seu mandato, porque até hoje o Sérgio Moro não disse a que veio no Senado Federal. Um mandato oco, vazio, sem nenhuma proposição de grande destaque, sem nenhuma atuação, nenhum discurso memorável, nada. Você olha para o mandato do Sérgio Moro e não é um mandato que começou ontem, não. Já está quase no meio da legislatura, está há um ano e meio ali já no Senado Federal e não há nada de muito destaque em relação ao Sérgio Moro, né. Então, ele precisa qualificar a sua atuação, Fabiola. E não pode se queixar, não, de ter a imagem de uma troca de mensagens capturada. A sua mulher também devia reservar-se para discutir com o marido essas questões quando o encontrasse pessoalmente. E não pode se queixar, não, de ter a imagem de uma troca de mensagens.